Ei Sof, hoje a gente vai jogar o lobby de parkour Uh, isso parece interessante Pera lá, por que você tá com o meu chapéu? Ai Davi, ele ficou muito melhor em mim Ai essa não Sof, sem o meu chapéu eu fico careca Ah, é verdade, mas fica tranquilo que vai achar só por um pouquinho Ai tá bom, então vamos logo que eu preciso do meu chapéu de volta E não, eu vou ter que passar alguma coisa pra crescer cabelo Vamos Então, aqui é de dois jogadores, eu acho que a gente só precisa ficar aqui Ué, mas não tá funcionando Ah, mas é lógico Dá uma olhadinha aqui, tem um monte de porta pra gente entrar Ah, agora eu entendi Só que o problema é que tá tudo bloqueado E pelo visto a gente vai ter que fazer o tutorial primeiro É, eu acho que deve ser por aqui Então vamos lá Uou, olha só pra esse lugar É Davi, o que será que a gente faz aqui? É, eu tô vendo que tem um botão Ui, ele abriu Ah, e essa não, ele fecha quando você sai do botão Então fica pressionando pra eu passar Vai, vai, eu acho que você vai ter que achar algum outro botão azul ali Pra conseguir liberar pra mim também Deixa eu procurar aqui Achei Boa, Sophie Oi Oi, Davi Agora, Sophie, é só a gente... Ai, eu não sei se eu posso pisar aqui Pelo visto eu não podia Você morreu Ai, pois é, eu acho que você vai ter que pisar pra mim de novo Deixa eu pensar se eu faço isso Ah, por favor Vai Obrigado, Sophie Agora É, eu vou tentar ser mais esperto Porque aqui tem dois botões E essa plataforma que vai ajudar a gente Pelo visto é da cor vermelha Então se a gente apertar esse botão... Ah, isso aí Liberou a plataforma Agora eu só tenho que subir Ah, 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 não tá dando altura E agora? Peraí, tem um botão amarelo aqui do lado Amarelo? Ah, e apareceu um quadrado Fica pisada, Sophie Eu subo aqui e prontinho Mas agora eu não consigo subir aqui Só tem esses dois botões Um verde e um amarelo Davi, eu acho que você precisa apertar no botão vermelho pra mim Ah, é verdade Você ainda tá aí? Ah, eu consigo te ver de longe com o meu chapéu E agora o amarelo, então Isso, te alcancei Agora, Sophie Eu não sei o que aconteceu Porque o botão verde tá lá em cima É, e não tem mais nada Talvez a gente tenha feito alguma coisa de errado Ai, não tô conseguindo Ai, eu também não Ai, pera lá Ai, Davi, você pisou na minha cabeça É, ups Foi sem querer Mas pelo menos deu certo E agora eu piso no verde pra você Ah, só porque você liberou pra mim Ai, mas eu acabei de lembrar Pensando bem Eu pisei no meu lindo chapéu Espero que não tenha amassado Mas, Davi, eu acho que a gente encontrou a saída Esse branco aqui? Será que isso aqui é a saída? Uou, a gente conseguiu mesmo Ai, eu perdi o chapéu Ai, é verdade Finalmente eu tô com o meu chapéu E eu deixei de ser careca É, o teu chapéu até que é legal Mas eu ainda prefiro o meu cabelo azul É, você fica bem melhor com esse cabelo azul Ai, Sophie Pelo visto a gente liberou mais duas portas E com certeza vão ser mais difíceis que o tutorial É, agora a gente pode fazer tudo sozinhos Ainda bem que a gente forma uma boa equipe É, ainda bem Agora que eu já tô craque É só eu subir nesse botão Ai, por que que não tá indo? Não vai? É, Davi, eu acho que você vai precisar de mim É, como assim? Se eu apertar esse botão aqui Uh, deu certo E tá aparecendo um tempo Vem, 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 Sophie Corre, 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 corre Uh, quase que você não conseguiu Agora eu já entendi Então, sempre que tem dois botões A gente tem que ficar junto Ai, mas o problema é que aqui também a parede tá muito alta Eu acho que vou ter que pisar mais uma vez na sua cabeça Não, agora é minha vez pisar na sua Ai, mas agora que eu tô com o meu chapéu Ai, você foi rápida Ai, mas tá bom Amassou só um pouquinho Mas agora libera o verde pra mim Deixa eu procurar o botão verde Achei Ah, isso aí Sophie, eu tô vendo uma plataforma amarela Mas ela não tá clicada Eu acho que talvez tenha algum amarelo por aí Tem um botão amarelo lá na frente Hum, bem aqui Dá uma olhadinha e vê se a plataforma liberou Liberou aqui, Davi Ai, mas parece meio difícil Eu acho que é melhor você ir Então tá bom Fica aí no amarelo Ai, não vai sair, hein Senão eu vou cair Vou pensar Agora um pulo Não Eu morri Ai, Davi, não acredito A gente vai ter que começar tudo de novo É, a não ser que eu tenha uma jetpack Ah, tudo bem, né Amigo, isso é pra isso Obrigado, Sophie Agora a gente já sabe o que fazer Com muito cuidado agora E isso Pisei no vermelho E pelo visto liberou um portal pra gente É a nossa saída Pera lá, a plataforma sumiu Ups Acho que você vai ter que ficar em cima, Sophie E a hora que eu falar Você sai correndo Porque eu acho que vai ter tempo Aê, vem, 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 vem rápido Corre, 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 corre Vamos, Sophie Ah, tem tempo tranquilo Acho que eu vou até esperar um pouquinho Tô brincando Vamos Deu certo Uhul 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 Difícil Mas eu tenho certeza que a gente consegue Ai, eu não sei se eu tô muito afim, não Ele vai ser mais difícil ainda Ah, para com isso A gente consegue sim Tá bom Então vamos lá Vamos Aí, aí, aí Tamo fechado Uh, uh, socorro Eu tô sem ar Eu tô sem ar Eu tô sem ar Calma, calma, Davi Respira Ah, tá tudo bem Você liberou o botão Então agora a gente tem saída Ai, mas espera lá Tenta sair do botão, Sophie Prontinho Ah, liberou a próxima Agora pisa de novo Ok Pisa fora E dentro de novo Uh, acho que eu já tô vendo a saída Vai, mais uma vez fora Ah, consegui, Sophie Eu tô aqui Tem um botão verde Eu acho que esse botão eu vou liberar pra você Liberou a primeira Então eu saio, Rubo Eu acho que agora é a última Oi, Sophie Oi, Davi Cheguei Já tô vendo um botão amarelo bem ali E tem duas plataformas Pelo visto A amarela vai ser primeira Ah, que pena Eu gostei tanto dessa azul Olha, ela combina com o meu cabelo Ah, é verdade Tá da cor do seu cabelo Pera, então fica paradinha aí Ah, eu tô pisando no azul Mas a plataforma não tá indo Ah, sai daqui Bom, o nosso primeiro objetivo Vai ser passar pelo amarelo Ah, eu acho que esse daqui eu consigo Então vai Eu vou ficar esperando aqui pra passar Agora só mais esse pulo Uh, consegui Agora eu passo aqui na amarela E eu vou ter que achar o botão azul Pra liberar pra você Isso, por favor Ah, eu já achei, Sophie Mas o problema é que não tá tão fácil de chegar ali Mas, Davi, mas você consegue Ah, eu vou tentar Vai, vai, vai Uh, eu caí bem na pontinha Mais um pulo Quase lá, Sophie Cuidado, Davi Não cai Eu vou tentar e vai Uh, deu certo, deu certo Isso Agora é só você vir pra cá Oi, Davi Ah, oi, Sophie Dá uma olhadinha nesse parkour que eu fiz Nossa, isso parece ser muito difícil Você é bom mesmo, hein Obrigado Mas agora a gente ainda tem que fugir daqui Olha, eu acho que aqui eu vou precisar de você Último pulo e Uh, consegui, consegui Então acho que agora a gente pisa aqui, Sophie Falta você Vai, 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 vem Uh, 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 uh Ah, bom trabalho, Sophie Acho que nós dois somos a melhor equipe desse mundo Com certeza nós somos a melhor equipe Ah, e agora a gente vai ter que ser muito bom mesmo Porque aqui era verde e amarelo Mas agora é só amarelo Ixi, aqui tá falando que é um labirinto Ai, eu sou um pouco bom em me perder Mas acho que a gente não tem muita escolha Vamos lá, Sophie Vamos Isso daqui tá fácil demais Ó, eu já vi um botão verde bem aqui Então é só apertar E agora você passa no verde Isso, abriu Agora acho que você vai ter que achar um verde ou um azul Porque são as duas portas que eu tô vendo aqui Achei o azul Ah, boa Eu já passei Ai, eu passei, mas agora só tem o rosa E ele tá bem aqui Ah, boa, Sophie Eu não tô entendendo mais nada Isso daqui é realmente um labirinto Ah, oi, Sophie Oi, David, achei Ai, você me achou Acho que a gente vai ter que procurar outra porta pra passar agora Eu acho que agora é pro outro lado É melhor a gente ficar junto Porque se um achar A gente não vai conseguir se achar aqui no meio Não tá, tô indo atrás de você Ai, eu acabei de achar o portão vermelho e o amarelo Ai, olha que legal Fica até combinando com o meu chapéu quando eu olho daqui Ai, mas é lógico Você tem todas as cores Ai, é verdade Tá, a gente sabe onde tá a porta Mas agora falta o principal Que é o botão Então vai, David Eu vou ficar na frente das portas E você vai achar o botão Assim fica fácil, né Mas tudo bem Eu estou procurando Botão, botão Cadê você? Uh, achei o vermelho, Sophie Vê se abriu a porta vermelha Isso, abriu Tá, então eu acho que agora você vai ter que achar o botão vermelho ou o amarelo Achei o amarelo E eu já tô passando Oi, David Oi, Sophie Quando eu passei aqui eu vi essa porta azul escuro Eu não lembro da gente passando em nenhuma azul escuro Ai, David, esse labirinto tá me deixando confusa Minha cabeça já tá delirando Mas eu acho que a gente tem que focar no botão azul escuro Ah, e só porque eu falei a gente encontrou Eu acho que a gente tem sorte quando fica junto Ah, isso é verdade Então, Sophie, tem um botão pra cada É, sempre que tem dois botões a gente tem tempo pra terminar Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver aonde que tá essa porta azul Prontinho, já decorei Ah, inclusive o tempo tá acabando Você vai ter que me seguir, hein Tá bom, eu vou logo atrás de você Quando eu falo já, você já pode sair correndo Combinado 3, 2, 1, já Vem, 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 vem Corre, corre, corre Vai, Sophie, vai, Sophie Tá acabando, hein Meu Deus Ufa Nossa, ele fechou bem na hora Eu achei que não fosse dar tempo Ainda bem que deu E agora a gente venceu Ai, Davi, minha cabeça tá até doendo Foi muito confuso Ai, é verdade A gente teve que pensar demais Mas agora, dá uma olhadinha lá em cima A gente liberou os dois últimos E, consequentemente, os mais difíceis daqui Uau Nossa, isso parece ser muito difícil Será que a gente consegue? Pra falar a verdade, eu não sei Ah, lógico que sim Vamos Tá bom Esse daqui parece ser tranquilo É só a gente passar Ai, pera lá O que que aconteceu? Se você morrer, eu acho que não é tão fácil assim Ai, eu não acredito Mas peraí, eu vou tentar Olha, tô conseguindo Cuidado, cuidado Como que você conseguiu passar? Ai, talvez seja aqui no vermelho Ai, não deu certo de novo Davi, olha Tem alguma coisa vermelha em mim Será que você pisou no botão vermelho? É, eu acho que eu pisei Ah, agora eu tô vermelho também E eu consigo passar Pelo visto É, é, Sophie Mas eu acho que a gente não pode ser da mesma cor Porque aqui tem que ser azul E pelo visto a gente vai ter que desbloquear os dois botões Oh, oh Ai, tá tudo bem Eu vou lá pegar o azul Mas, ah, eu que queria ser o azul Agora é tarde demais, Sophie Desculpa Ah, tá bom Vamos pular Uh Aqui tem um botão rosa Ah, então pisa nele, Sophie Que agora a gente vai ter que ir lá no portal rosa 3, 2, 1 Vai, 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 vai Corre, corre, corre Ai, cadê você? Ai, eu que morri agora É, tem que tomar cuidado Anda, vem Ai, Davi Só parece que é fácil Mas não é tão fácil assim Ai, é verdade E olha que a gente já tá craque Vem, 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 vem Foi por pouco Tava quase no meio segundo Oh, oh Acabou o vermelho Pior que esse pulo eu não consigo fazer A não ser que... A não ser o quê? Ai, talvez eu pise na sua cabeça de novo Ai, eu não acredito que você vai pisar em mim de novo Mas você disse que a gente era um time Então a gente tem que se ajudar Ah, então tá bom Da próxima vez eu que vou pisar na sua cabeça Ai, eu vou pensar no caso Porque agora eu tô com o meu chapéu Bora, vem pra cá Fica bem no meio Ai, deixa eu limpar meu pé Prontinho Fica parado, hein, Sophie Ai, vai logo Vai Uh, deu certo Ai, Davi Você tá muito pesado Ai, desculpa Eu comi muito no almoço Do visto aqui é azul mesmo E eu acho que eu tô no meio pra você passar Mas vai com cuidado Agora chegou a minha vez Se prepara Vai, vai, vai Uhul Ai, muito bem, Sophie E aqui tem azul Então eu vou pisar Ai, chapéuzinho Me desculpa Mas ela vai ter que subir aí Ai, 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 ai Meu chapéu E aí, para de se mexer Ai, vai logo Ih, consegui Muito bem, Sophie Uhul Mas eu acabei de lembrar Que agora é você Que vai ter que pular em mim 3, 2, 1 Vai Ai, eu não acredito Eu pisei no vermelho Ai, não Isso tá muito difícil Eu acho que você vai ter que morrer, Sophie Ai, Davi Eu não quero começar de novo Ai, mas é o que tem pra hoje A gente é um time Vamos Ai, tá bom Ai, vamos lá Eu não posso errar esse pulo de novo Vai Uhul Conseguimos, Sophie Uhul, Davi Nós somos os melhores Ai, peraí, Sophie Acho que tem um pouquinho de terra no teu cabelo Ai, tira, tira, tira Ai, já saiu Tá tudo bem Mas agora a gente vai quebrar a cabeça Será que eu tenho que entrar aqui nesse tapete vermelho? Ai, talvez se você ficar no tapete E eu pular na sua cabeça Eu consiga abrir o vermelho Ai, eu acho que deve ser isso mesmo É, porque daí você pisa no vermelho E provavelmente vai abrir um azul pra mim Então Ai, eu vou ter que pisar de novo em você Ah, então vai logo, né? Vai Uhul Tem um botão azul aqui Então pisa nele Vai, vai, vai Foi, abriu a porta azul Ai, mas eu acabei de pensar Eu não consigo sair daqui, Sophie Eu tô ilhado Uhul Davi, o portão azul tem tempo Ele tem 12 segundos Então a gente vai ter que ser bem rápido Eu vou pisar na sua cabeça Depois eu acho que você vai ter que pisar na minha Quando for o azul Tá bom, eu tô indo Rápido, faz o tapete Vai, a gente precisa ser muito rápido Vem, vem, vem aqui, Sophie Vem, vem, vem Pula na minha cabeça Ah, não Sophie Ai, eu não acredito Foi tão por pouco Quase que você conseguiu Ai, pelo visto essa daqui Eu vou ter que ganhar sozinho Oi, Davi Ai, desculpa ter ganho sozinho Ah, tudo bem Eu já não aguentava mais aquele lugar Ai, é verdade A minha cabeça tá explodindo Ai, a minha também tá doendo Pensar que agora a gente vai ter o mais difícil de todos Mas ele é o último Verdade Então vamos logo Vem Uhul Até que não tá parecendo tão difícil assim A gente consegue fazer um quadrado Ha, ha, ha E pera lá Por que que o quadrado sumiu? Ops Eu acho que eu pisei no botão de novo Então fica aí Eu vou levar pra lá Não sai do botão, hein Aperta nesse botão verde aqui pra mim Prontinho Acho que você vai ter que ir no vermelho lá embaixo Cheguei Eu tenho que tomar cuidado Porque se o bloco cair A gente vai ter que começar Tu... Eita, já tá caindo Ai, vai pra direita Vai, 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 vai Uhul Pelo visto mais rápido é mais fácil Uhul Foi até divertido É, agora eu acho que como tem uma rampa Eu consigo deixar ele em cima Ah, deu certo Ai, eu derrubei Pera, 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 pera Cuidado, Davi Deixa eu te ajudar É, então vai Coloca ele na rampa Ai, na rampa Sof, é desse lado aqui A gente tá quase que brigando com o bloco Agora aqui ficou na parede Prontinho Finalmente liberamos Não foi tão fácil assim, não Agora fica aí no branco E eu tô indo Uhul Tô passando Ih, pelo visto agora tem mais quadrado E eu acho que a gente vai conseguir mover eles também Vai, pega um Que eu vou levar ali pra rampa Agora você leva esse E eu levo esse aqui que sobrou Ui, tá meio pesado Força, Sof Esse quadrado é gigantesco Nós somos uma boa dupla A melhor dupla E pelo visto agora a gente trocou o quadrado Por essa bola verde Ai, como que a gente vai tirar ela daqui de dentro Na verdade ela não sobe nessa rampa A gente vai ter que pegar esses quadrados E colocar aqui pra fazer uma rampa pra bola Boa ideia, Davi Então é só empurrar ele até lá Eu não acredito Quando eu tiro o quadrado A rampa some Mas e se eu pisar no botão? Ah, boa ideia Liberou Ai, fica aí, Sof Agora você não pode sair Tá, pode deixar Vai, 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 vai Ui, chegou bem na pontinha É só mais esse E a gente termina Pera aí Antes que você sair Deixa eu colocar ele em cima Pra rampa liberar pra você Deu certo Ah, isso aí Mas agora eu acabei de lembrar Que a gente vai ter que pegar eles E fazer a rampa pra bola Ai, é mesmo Deixa eu pegar esse aqui Ufa, finalmente a passarela tá pronta Agora eu tenho que fazer o gol, Sof Vai, 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 vai Uuuh, Davi, não acredito Abriu Agora a gente vai conseguir Ai, vamos logo Conseguimos, conseguimos Ai, a gente mandou muito bem Eu tenho uma surpresinha pra você Como eu sei que você adora fazer hobby Mas ainda tá aprendendo a andar de bicicleta Hoje a gente vai fazer Um hobby de bicicleta Uuuh Que legal, Davi É não, muito legal, Sof Dá uma olhadinha aqui pra baixo Uuuh, uuuh, uuuh Ai, eu acabei de perceber Que isso daqui vai ser complicado Ainda mais pra quem tá aprendendo a andar Ai, Sof É só você me seguir Fica tudo certo Uuuh, uuuh Uuuh Até que tá fácil isso daqui Eu já tô gostando Acelera, Sof Essa bicicleta não tem nem rodinha Vai, vai, vai Isso aqui é difícil de controlar Você vai pra um lado Ela vai pra um outro Eu acho que o segredo é ir rápido, Davi Mas quando tem que parar Uuuh, uuuh Ai, eu caí no buraquinho Ah, não é por nada não Mas eu tô na sua frente Hum, então você tá querendo fazer disso Uma corrida, não é mesmo? Se você não tiver com medo Não sei se você percebeu Mas eu acabei de tipo Ha, 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 ha Sabe o que que é isso? Quem deixa essas bolas gigantes aqui Vai, 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 vai Ai, ela me pegou também E tá segurando essas bolas aqui em cima Olha só pra isso Uma coisa invisível Agora acelera A gente ainda tem muito Olha só O nosso progresso ainda tá 14% E o tu é curioso Pra ver se tem alguma coisa boa de Rodux Pra gente gastar por aqui Depois a gente pensa nisso, Davi Agora vamos Ai, ai, ela já chegou aqui Eu não posso perder pra sofrer Vai, vai, vai Ha, ha, ha Ai, sofre Saiu quase caída, você viu Ai, eu que fui te esperar Ai, o negócio bateu em mim Pula, pula, pula Isso daqui tá muito divertido, sofre Ai, tá divertido Mas também tá muito difícil Divertido até começar esse raio laser Tem que colocar isso pra dar de bicicleta Ai, ai, ai Essa não Ai, morri Vai, vai, vai O segredo é rápido Mas o rápido, sofre Não faz a gente parar Você vai até aqui, tá legal Hora que chega nesse Ai, 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 ai Ai, vamos lá, Davi Vamos tentar ir com mais calma nessa parte Eu tô indo com bastante calma, sofre Eu só tenho que acompanhar E agora vai, 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 vai Uh, 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 ha, ha Ai, eu não sei o que aconteceu Mas eu consegui Mas isso aqui é de boa Quando o laser vem É só você saltar Salta de novo Salta de novo Tchau, sofre Ai, ela vem aqui Uh, 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 uh Ai, não, não parei de rar Ainda bem que eu parei a tempo Vamos pra esse lado, sofre E ali ainda tem mais Mas se a gente for rápido, olha só Não precisa nem Ah, ai, não vai vir Assim não A gente só tem que pegar o tempo certo, sofre Talvez agora Vem, acelera, acelera, acelera Acelera Não, 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 não E agora a gente só acompanha Vem, 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 vem Meu Deus, você foi pro lado Cheguei E eu falava que você foi pro lado errado E você ainda conseguiu Cuidado pra não saltar E agora vai, vai, vai Pisa no acelerador Isso aqui é fino demais Como que alguém anda de bicicleta aqui em cima? Eu acho que o segredo dessa parte é não pular É, mas aí também não tem como Ai, vai, vai Aqui é só passando no meio Ai, acho que tem que trocar o freio dessa bicicleta, sofre Eu não sei o que acontece Você aperta pra frear E se ela tá rápida já era Aí que ela nunca mais freia mesmo É, não dá pra ter muito controle Ai, vai, 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 vai E é só porque eu falei do freio Entenda que a sofre me sabotou Tirou o freio da minha bicicleta Olha só Tento frear E ela nunca para Ai, não, Davi Você que é ruim mesmo Meu Deus, como que você passou? Sofre, você pegou o tempo certinho É, que eu sou muito boa Não vai dizer que você já jogou isso daqui, sofre Claro que não Você acha que eu ia fazer isso? É inaceitável Eu achei que a sofre nunca ia ter jogado isso Eu ia conseguir impressionar ela E agora ela tá quase me humilhando Cuidado, sofre Pode cair, Davi Vem, vem, vem Fica aqui no meio Esse vai abaixar E agora vai, vai, vai E para de novo E como que você fez isso? Ai, eu não sei Isso assim Eu acabei morrendo Aqui, quando você acha que tudo tá dando certo Tudo dá errado Aqui tá cada vez mais complicado, sofre E olha o tanto de raio laser que tá girando Ai, é um labirinto de laser Eu tô surpreso com você Eu achei que você não andava nada Salto Ai, meu Deus Eu saltei Eu não sei nem se era pra saltar ali Eu ando de bicicleta melhor do que você, Davi Ai, então por que você tá comendo poeira? E acabou de cair A sofre é tão noob Que ela deu até a volta Isso é radical, sofre Esse jeito aqui Cheguei E agora vem É só não relar no laser Só não relar no laser? Mas isso que é o difícil E esse daqui dá pra pular vários de uma vez Vai Tem que ser de dois em dois, sofre Às vezes ser mais rápido é muito melhor E às vezes tem que ter paciência Igual esse daqui Como não dá pra pular tudo A gente pula um pouco Espera passar E vai de novo Vai, vai, vai E às vezes a gente só vai na cagada mesmo Acelera o máximo Também dá certo Ai, Davi Eu tô morrendo muito É só não morrer, ué Isso daí é fácil Ai, ai, eu tô perdido Pra onde que eu vou aqui, sofre? Ai, parece que eu voltei Da onde eu saí Isso daqui é um labirinto, Davi Vem do outro lado Que coisa mais fácil Era só tirar o sofre Aqui no cantinho Cuidado Tem raio laser no meio, sofre Ai, eu esqueci que isso daqui Não tem freio Ai, aí É muita sacanagem Essa parede aqui Quando você olha de frente Acho que é só bater na parede Mas chega aqui Tchau, tchau, sofre Acontece igualzinho Ai, não Isso daqui tá muito complicado Nosso problema, sofre É achar que tudo é fácil Essas coisas aqui são difíceis Olha só o tempo que a gente tá fazendo esse óbvio Ainda tamo com 50% Quer dizer que a gente ainda tá na metade O quê? Ainda na metade? Pois é E olha só Parece que eu já morri 24 vezes Ai, que vergonha Todas as minhas mortes estão marcando aqui embaixo Eu já morri 27 vezes Eu acho que o esquema vai ser a gente competir pra ver quem morre mais Isso sim É um campeonato de morte esse daqui Ah, mas daí eu ganho fácil Pelo menos é essa, né? Agora vai, não pega em mim Ela pegou de raspão Ainda bem que deu certo Olha só, continua pulando Só continua Tá indo, na verdade Ai, ai Quanto a Sofie tá lá atrás Eu tô pensando aqui O que será essa coisa aqui de gravidade faz? Já pensou, Sofie? A gente conseguiu pular um monte Isso ia ser demais, Davi Sofie, dá uma olhadinha Meu Deus, você também comprou É claro, né? Nossa, eu não sei se isso daqui vai ajudar Ou vai orar Dá uma olhada na altura que a gente tá saltando Parece um coelho de bicicleta Melhor, acho que é até um canguru Ai, eu acho que em vez de melhorar Só tá atrapalhando É, aí vai depender da habilidade da pessoa, Sofie Eu acho que a nossa não tá muito em dia, não Mas vamos acelerar A gente tem que chegar logo 100% ou melhor Eu tenho que chegar porque sou eu que vou ganhar Não, claro que não Vem aqui, Davi Eu que vou ganhar É, isso é o que a gente vai ver Vai, 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 vai Aqui, devagar Porque agora eu tô pulando muito mais Eu vou rápido E salto tudo de uma vez Ai, meu Deus Eu esqueci de passar no check Oi, gente, agora eu vou ter que voltar lá pra trás Agora eu quero testar a minha habilidade, Sofie Eu vou saltar sobre esse raio laser Ai, vai, vai Ai, meu Deus Foi muito radical Come poe poeira, Davi Ai, 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 ai Vou te alcançar, Sofie Vai, uh, talvez eu também consiga saltar nesse Ai, 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 ai Essa rampa não dá não Vamos dar a volta mesmo Ai, 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 ai Desvia, desvia Dá no sol Vai cair É, talvez esse salto sem gravidade Não seja Vantajoso assim Ih, 70% Agora eu vou te ensinar a ser radical, Ofi Uh, 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 uh Ai, ai, dessa vez não deu certo Vai se eu tentar de novo Uh, 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 uh Ai, meu Deus, deu certo Eu até que tô começando a gostar Desse negócio de gravidade A gente vai muito alto E dá pra fazer as manobras de um jeito Indiferente, igual eu fiz agora É, até que tá ficando divertido Uh, uh, vou pular nesse buraco Ai, ai, muito fácil Mas, meu Deus Eu achei que esse último Eu achei que ia acontecer Igual com você Ele é muito grande, Sofie Vem, 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 vem Não sei como que você conseguiu Eu também não sei Eu nem pensei Eu só fui pra falar a verdade Ai, meu Deus Anto de dor na bunda que eu dou Eu salto um monte Hora de cair Minha bunda bate nessa almofadinha da bicicleta Mas tá doendo a beça A gente vai ficar tudo dolorido Agora sim E essa barreira eu consigo pular Só tenho que vir aqui Vai Uh, uh, uh Ai, eu fico imaginando O que que esse carinha tá pensando Ele tá indo super devagar E do nada Vê uma bicicleta Pulando Uh, 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 uh Eu consegui Ai, eu até passei em ele Deve tá achando que você é louco Isso sim Com certeza Ai, é louco mesmo Tanto de vezes que eu já morri Olha só Cinquenta e cinco Ai, eu já morri Se sinta e duas Eu achei legal, Sof Porque cinco é meu número preferido Então foi duas vezes cinco Ai, o meu número preferido é o três Então você morreu Trezentas e trinta e três vezes Ai, eu dou quase, Davi Agora eu quero saber A galera que tá assistindo Qual o número preferido de todo mundo Vai, 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 vai Então já comenta aí É um, dois, três, quatro, cinco, seis É o número que for Cheio nos comentários Eu e a Sof Vamos querer saber Qual que é o número preferido de todo mundo Vai aí Deixa o comentário Uh, uh, uh Ai, meu Deus do céu Isso daqui tá radical demais Agora vai aqui Mais um pulo aqui Mais um pulo aqui Mais um pulo Ai, Sof Eu tô sendo abençoado nisso daqui Que coisa que eu faço Eu nem acredito que aconteceu É, Davi, você tá com muita sorte Isso sim Nunca foi sorte, Sof Sempre foi habilidade Ah, sei E um pouquinho de Robux, não é mesmo? Parece super pulo aqui Ai, Sof Você tem que aproveitar mais a gravidade Parece Eu já tô vendo o final bem ali E eu não tô vendo a Sof na minha frente Gente, ai, fui queimado Ah, acabei de passar você E morri Eu percebi Deu de cara com laser Esse último aqui Tem que dar a volta Ai, caí Ai, Sof Porque eu já tô na linha de chegada Não, Davi, me espera Ai, 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 ai Apareceu um buraco bem na minha frente Vai, vai 95% Sof Vai, Sof Vai, Sof Vai, Sof 96% Ah, caí Vai, 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 vai Aproveita que a Sof caiu E agora não tem segredo Pega aqui Pula um monte Pula um monte Tô chegando, Sof Eu tô Não, 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 não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, eu bati Ai, vai, vai, vai Se a bola vai pra lá Talvez pra esse lado Ou pro outro Ai, ai, eu fiquei indeciso De qual lado pular Ai, eu tô chegando Eu tô chegando Não, 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 não Não vai Pula Opa Esse que eu consegui Ah, não Foi tão por pouco Foi muito perto, Sof Mas olha só Quem é o bonitão Que tá aqui dançando É isso mesmo Sou eu Ah, na minha tela Sou eu que tô aí dançando Isso não importa, Sof O importante é que eu ganhei Olha só Parece que tem até Um mundo dois aqui Ai, a minha cabeça vai explodir Se a gente for nisso aí agora Então vamos, Sof Me divertir Aqui nesse parque de skate Ajoelhem-se diante de mim Porque agora eu sou Davi Bloch O rei das minhocas Ai, Davi, que vergonha Olha só Você é a menor minhoca daqui Como assim, menor minhoca daqui? Olha só o meu super Tá, mãe Eu só tenho três gominhos aqui atrás E dá uma olhada no tamanho dessas pessoas, Sof Elas são gigantescas Ai, que vergonha que eu passei Ai, Davi Você tem que ficar maior Você ainda tá muito pequeno É só você comer, ó Minha, 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 minha Ai, meu Deus Você comeu uma fruta inteira Pera, pera, pera Ai, vai, vai Ufa, Ufa Eu comi a uva E ganhei três Ai, a maçã só me deu Ufa Eu acho que eu já descobri um segredo No mundo das minhocas E é só você ficar se alimentando E olha só Meu tamanho até aumentou Pelo visto Aqui eu tenho que chegar em seis frutas Quando eu chegar nessa barra aqui de cima Daí sim o meu tamanho aumenta É, mas isso era meio óbvio, né? É, não precisa falar assim também Mas, Ufa A meta de hoje Vai ser virar A maior minhoca do Roblox É, não vai ser fácil Olha só o tamanho das pessoas que tem aqui Ai, meu Deus Olha só o seu tamanho Davi, se você se esforçar Você consegue ser a segunda maior minhoca daqui Ai, como assim? A segunda maior minhoca? Ah, porque a primeira vai ser eu, né? Ah, então desafio aceito, Ufa Quer saber? Eu vou vir aqui pro cantinho E eu vou clicar em mais comida Clicando aqui Eu vou conseguir duas vezes mais comida Somente 90 Robux Ai, ai, eu espero que valha a pena Agora é só passar em cima da comida Ai, meu Deus O bolo me deu sede E eu ainda ganhei o dobro Ai, vai Come o hambúrguer Olha só a velocidade dessa menina Ela tá muito mais rápida Se eu tivesse essa velocidade Com certeza eu cresceria muito mais rápido Oh, cidade É só você clicar nessa bolinha ali do lado Ufa A minha velocidade aumentou em 100% E agora eu sou a minhoca Mas sem freio do Roblox Ai, direita Esquerda Ai, olha só a minha calda Ai, alguém me segura Ufa Ufa, tem até um donut aqui Pelo visto, Ufa As comidas mais gostosas São aqui, estão mais pontos Ai, é mesmo Eu acabei de comer um bolo Ai, ai Essa velocidade dura por muito pouco tempo Ai, é mesmo A minha já acabou Será que tem como a gente fazer ela durar mais? Com certeza, Ufa Eu vi que aqui embaixo também tá escrito velocidade E a gente pode comprar duas vezes mais velocidade Por 100 Robux É, é, isso tá começando a ficar caro Então é melhor você se inscrever no canal E também deixar o like, viu? Ai, pera lá PVP, Sof Eu acho que nesse lugar As minhocas se enfrentam Eu acho que eu talvez já tenha um tamanho suficiente pra isso E olha só Aqui também tem comida Ô, Davi Eu tô indo Eu tô indo Esse daqui tá bom demais Eu ainda tô ganhando o dobro Por causa do Robux que eu gastei Aqui tá com uma flecha no renascimento O que acontece se eu apertar aqui? Sof Parece que eu renasci E agora eu ganhei duas vezes mais comida Então toda vez que eu como Além do dobro Eu ganho o dobro Então, na verdade, é o dobro do dobro Eu já tô voltando aqui Pra zona de PVP, Sof Vai enfrentar você Vem aqui, vem Ah, não acredito, eu te matei Eu só releio em você E eu virei comida Essa não E parece que meu tamanho tá até menor Mas até que faz sentido Você morre E a sua cabeça bater em outra minhoca Então, Sof A gente tem que encurralar as pessoas Fazer elas baterem na nossa calca Vem, tá vendo? Eu vou pegar essa menina aqui Vem pra cá, vem pra cá Ai, 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 ai Essas pessoas são muito rápidas É, você toma cuidado comigo, Davi Ai, eu já vi que você tá Ai, meu Deus Sof, eu acabei com você Ah, não E essa não Eu acabei de morrer de novo Ah, você vai ver Ai, talvez eu tenha que ficar mais poderoso Antes de voltar lá Talvez Se eu renascer muitas vezes Olha só Falta pouquinho E cada vez que eu renasço Aumenta em uma vez Multiplicador de comida Mas se bem que eu também olhei aqui E eu posso comprar por mais Ai, 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 essa não Eu comprei o de duas vezes E agora eu não posso comprar o de dez Eu tenho que esperar passar os dez minutos de duração Ai, enquanto isso Eu preciso achar outra tática Pra ficar cada vez maior E mostrar pra Sof Que eu sou melhor que ela Uh, parece que eu posso renascer de novo E agora sim Multiplicador de três vezes E eu voltei a ser só uma minhoquinha Você falou em renascer, Davi Olha só pra mim Eu tenho até um arco Ai, meu Deus, Sof Esse número seis aqui É a quantidade de vezes que você renasceu É E não tem ninguém que renasceu mais do que eu nessa sala Essa não, galera Eu tô lascado Olha só Eu tô descendo aqui o tamanho das pessoas E a Sof Realmente tá com um anjinho do lado no nome dela Isso quer dizer que ela é a que mais renasceu Ou seja Quando ela come alguma coisa Ela ganha seis vezes mais Ai, eu tô lascado Eu não quero nem saber, Davi A gente tá competindo E o tempo tá acabando Ai, ai, ai Acelera Então agora Eu tenho que aproveitar que eu tenho duas vezes mais velocidade E comer tudo que eu conseguir Ai, eu preciso achar algum outro lugar Talvez Aquela placa que tá escrito Monte de comida Se tá falando monte de comida Com certeza vai ter muita coisa E vai me dar muito tamanho Olha só o tanto de comida que tem em cima do monte Ai, mas é tão difícil de pular isso daqui Ai, também tá cheio de gente Parece que não tem comida fácil Acho que o esquema mesmo Vai ser ir lá na zona de PVP E tentar comer mais gente Porque quando eu acabo com alguém Toda a comida dele vem pra mim Eu acabei de ver E agora eu posso renascer mais uma vez Então finalmente Chegamos no terceiro renascimento E eu acho que já deve ter dado os dez minutos E agora eu posso comprar dez vezes mais comida Porque agora eu tenho que ser rápido, né? Porque quatrocentos robux por dez minutos É praticamente uma facada Mas olha só Eu ganho dez vezes mais quatro Dez vezes mais oito Ou seja, é muita comida E vai fazer eu renascer muito, 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 muito Olha só Eu acabei de renascer E já tô com vinte e cinco de comprimento Isso daqui é coisa demais Eu acho que eu vou até lá na arena Pra enfrentar todo mundo Porque eu não paro de crescer Ui, pelo visto até a Sophie tá aqui Oi Sophie Talvez se eu der umas voltinhas bem aqui Oi Davi Cuidado Ah não Ai, 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 ai Eu nunca comi tanto na vida Desculpa Sophie Mas é preciso Se eu quero ser a maior minhoca da sala Eu preciso comer muito E olha só Parece que eu já tenho até um troféu na minha cabeça Parece que finalmente Eu virei o rei das minhocas Ah, mas como assim? Até agora você tava minúsculo Pois é Sophie Eu usei a minha tática secreta E olha só Parece que eu já posso renascer de novo Ah, mas você vai ter que renascer muito ainda Pra eu ficar do meu ninho Isso é o que você pensa Sophie Eu já tô com quatro renascimentos Então é só comer um pouquinho mais E também matar outras minhocas E logo, logo eu chego Olha só Eu já posso renascer de novo Esse negócio de dez vezes mais comida é muito bom Mas só é uma pena que ele dura tão pouco Eu preciso ser rápido E agora eu renasço mais uma vez Ai, essa não Parece que eu tô lento de novo Eu acho que eu vou ter que comprar Essa velocidade Eu nunca pensei que isso é uma minhoca Ia me deixar tão falido Olha só Mas sem Robux Eu tenho que fazer muito Isso aqui vale a pena Eu tenho que comer tudo que aparecer na minha frente Vem comida Vem donut Uhul Mais um renascimento Ha, 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 ha Vamos ver se eu voltar de novo pra zona de PVP Que eu consiga renascer mais vezes Olha só Tem tanta minhoca vindo pra cá Com certeza alguém logo, logo vai esbarrar em mim Ai, olha Ai, meu Deus Eu pulei em cima daquela minhoca Eu já tava esquecendo Se alguém vier pra cima de mim Ah, olha só Ai, Davi Sai daqui Ai, meu Deus Nós dois morremos ao mesmo tempo E foi todo mundo se alimentar da gente Ai, você viu só o que você fez Ai, desculpa, Sophie Talvez eu esteja meio desesperado É, mas é por um bom motivo Eu quero finalmente ser a maior minhoca daqui É, dá só uma olhadinha aí A classificação aí do lado É, eu tô olhando, Sophie E na classificação Diz que eu tô melhor que você Eu tô até com a coroa É, mas como assim? Eu tava em segundo Você só esqueceu Que eu tenho dez É, é, é Na verdade, eu não tenho nada Ai, meu Deus Ela não pode saber disso É, é Você não pode esquecer Que eu sou uma minhoca muito boa E olha só Renasci mais uma vez Você tava com seis Se é nascimento E agora, Sophie Eu já tô com oito É, isso daí tá meio estranho, Davi Estranho tá cheirando a derrota pra você Isso sim, Sophie Agora eu vou voltar lá na arena Eu quero te desafiar Vamos ver se você vai ser capaz de me enfrentar Ah, mas isso daí vai ser moleza Então pode vir Enquanto você não chega Eu vou comer muito Ai, meu Deus Olha só o tanto de comida que tem nessa arena Com certeza são de minhocas que morreram Ai, eu já tô aqui Pode vir pra cima de mim, Sophie É, parece que deu ruim pra você Eu consigo acabar com todo mundo Vem pra cá Opa O que que tá acontecendo? As pessoas não tão morrendo Ah, é, na verdade elas morreram Eu não consigo nem ver Porque elas são tão pequenas Que dropa muita pouca comida Inclusive, essa minhoca azul que tá aqui em volta Ah, não Sei, 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 sei Isso Você sabe que você não precisa bater em mim, né? Você pode muito bem desviar Se for capaz Parece que você tá presa Davi Olha só o que eu consigo fazer Uu, 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 uu Uou, Sophie Você tá jogando basquete Mas olha só pra isso Vai, 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 vai Uuu Uma super enterrada Não sei se você sabe Mas basquete é meu esporte predileto Ai, eu também amo basquete Eu acho que isso aqui vai ser muito divertido Olha só, eu já tô no terceiro Ai, meu Deus Como que você chegou até aí, Sophie? Eu tô toda a primeira É só você vir pegando essas estrelinhas aqui, ó Ai, e as estrelas? Então, com certeza Elas vão dando poder E quanto mais poder a gente tem, Sophie Mais alto a gente consegue enterrar É, mais forte a gente fica Até chegar lá no céu Ai, meu Deus Essas coisas aqui são altas demais Ai, eu quero chegar lá em cima Eu quero chegar lá em cima Agora vamos ver aí Uu, 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 uu Parece que eu já tô na segunda O que que é isso, Sophie? Parece que tá em algum momento especial Olha só As estrelas tão dando muito mais A minha tela tá até tremendo Olha só Tem um monte de coroa aqui no chão também Se você correr batendo a bola Parece que você ganha mais ponto ainda Por causa do driver E olha só Tá escrito que o próximo upgrade já tá disponível Talvez sejam essas melhorias aqui É, melhorias? Como assim? Uh Parece que você pode trocar troféus Por mais ganho de poder Com certeza Agora eu vou pegar as estrelas E olha só A minha barra de próximo aro Tá aumentando cada vez mais rápido Quando eu chego em 100%, Sophie Eu posso ir pra próxima sexta E olha só Eu já tô na terceira Ah, e se bem que a terceira É a que a Sophie já tava Eu preciso achar um jeito Pra enterrar mais alto que ela Ah, então você quer enterrar mais alto que eu, é? Então, então A gente faz uma competição Por favor, Sophie Eu joguei basquete a minha vida inteira Eu já sou quase um profissional Ah, é? Eu já tô com 670 de poder Ai, ela tá com mais que eu Quer saber, Sophie? Desafio a 6 Se a gente olhar aqui pro lado A gente tem as nuvens Tem o espaço E tem o céu Então Quem chegar no céu primeiro Vai ganhar esse desafio Eu só vou falar É melhor você não ter medo de altura Porque olha só É muito alto Ah, combinado Eu vou ganhar de você mesmo Tenho certeza Então tá bom, Sophie Ai, ai Parece que ela não sabe da minha maior tática Que é comprar muito robô Inclusive Eu já dei uma olhada aqui Eu posso coletar tudo isso automaticamente Por somente 400 Eu acho que a Sophie não vai ligar, né? Afinal, eu falei que eu sou um profissional no basquete Não em coletar estrela Agora elas vêm todas atrás de mim O melhor de tudo é que ela não consegue nem ver isso na tela dela Vai, pega mais uma Mais uma Então agora, pra fazer mais melhoria A gente vai precisar de mais troféu Vem enterrando muito Olha só, Sophie Eu já tô aqui na parte verde 1200 de poder Ah, eu também tô na verde Ai, meu Deus Eu não pensei que a Sophie podia pular tão alto Eu sabia Eu acho que agora eu consigo fazer mais melhoria Isso aí Agora eu já consigo ganhar mais poder Vem estrelas Vem estrelas Com certeza Agora eu já vou pro próximo aro Ai, eu ainda tô no verde Ai, eu acabei de ver aqui Eu posso apertar enterrado automático Eu não preciso fazer nada É só esperar Até ganhar mais troféu E fazer mais melhoria Uhul, laranja Ah, o quê? Você tá dois acima de mim Sophie, o que que tá acontecendo com... Ai, eu acho que eu já entendi Eu tô vendo esse seu pet aí Eu já tinha até esquecido que a gente pode pegar pet Esse daqui é o ovo do chefe Mas pera lá Esse seu pet não tem aqui Aqui são só os pets da terra Eu já tô entendendo Não vai dizer que você gastou 500 robux pra pegar esse pet aí Ele tá parecendo um gato das trevas Eu não, né, Davi? Eu nem tenho robô Mas como eu sou esperta Eu consegui esse pet com um código especial Ai, código? Pera lá Eu for aqui em loja E clicar em códigos Ai, olha só Eu posso colocar código e ganhar coisa Agora a questão é saber que código que a Sophie usou Ah, isso você nunca vai saber Ai, o quê? Ai, que saco A Sophie agora sabe de uma coisa que eu não sei Ai, ai Ele não é muito esperto mesmo, né? É só ele olhar o nome do meu pet Ah, ah, ah O quê? Você sabe que eu consigo te escutar, né, Sophie? Ah, eu não acredito, Davi Não era pra você ouvir Ai, fica parada, fica parada Eu não, eu não, eu não Agora eu consigo ver o nome do teu pet Então é só vir aqui Digitar o pós-quete que é o gato-chefe Olha só, vai abrir o urna Parece então que agora eu tenho o mesmo pet da Sophie E olha só Ele me dá sete vezes mais poder E eu já vou aproveitar e pegar esses pets da terra Uhul, um cachorro E também um gato Eles devem ser muito bo... Ai, eu não acredito Enquanto o pet especial da sete Ele só dá um Mas fazer o quê? Pelo menos eu posso ter os três Agora chegou o momento De pegar mais e mais estrelas Dá tchau, tchau pra Sophie lá de cima Pra ir mais rápido ainda Eu vou dar uma passadinha aqui E sem querer comprar o dobro de poder por 250 robux Além do fato que eu vou enterrar mais um pouquinho Pra poder fazer mais melhoria Sophie, eu já tô aqui na cor rosa de cima Ah, não pode ser Mas peraí, Davi Logo, logo eu vou te alcançar Isso é o que veremos, Sophie Porque agora eu já tenho 13 mil vitórias Provavelmente eu vou fazer muitas melhorias Olha só, eu faço essa E mais... Ai, essa daqui faltou Mas eu vou conseguir mais e vou voltar Mas pera lá Aqui tá escrito presente Olha só o tanto de coisa Eu só espero que a Sophie não me escute Ah, tem até um ovo dourado Vai, vai, vai Por favor, seja algum especial Meu Deus do céu, ele é muito bom Eu vou ter que tirar o cachorro E vou colocar esse pet dourado Ah, Davi, você acha que eu não vi os presentes, né? Enquanto você conseguir um dourado Eu consegui um lendário Ah, e ela tá com muito melhor Então tá bom, Sophie Você que me aguarde Mas eu preciso achar alguma coisa de Robux pra comprar Ah, eu já sei Eu vou clicar aqui E ao invés de poder equipar somente 3 pets Por 300 Robux Agora eu posso equipar 6 Na verdade, é só mais o cachorro Mas daqui a pouco eu vou pegar mais pets especial E vou equipar todos Agora vamos enterrar Uou, eu tô muito alto Uhul, já tô no... Laranja, Sophie O quê? Cheguei no céu Vai dizer que era você que tava atrás de mim Atrás nunca, né, Davi? Eu sempre tô na sua frente Ai, ai, ai Eu fiquei enterrando Não tem um monte de troféu Eu não fiz nem as melhorias Vai rápido Eu tenho que fazer essas duas E agora que tá no máximo Eu vou ganhar muito poder Poder suficiente Pra chegar lá nas nuvens E vai Poder máximo de enterrada Uhul Oi, Sophie Eu não sei se você percebeu Mas eu já tô bem aqui do seu lado Oi, Davi Você demorou, hein? Ah, demorou? Ah, Sophie Só passou 5 segundos Então é o suficiente pra eu já estar muito mais à sua frente Ai, a Sophie tá muito convencida Ela vai ver só Ela vai ficar tão impressionada quando eu chegar lá no céu Mas ainda a gente vai ter que passar pelo espaço Não dá nem pra enxergar através das nuvens Mas depois chegar aqui no castelo Na verdade é o paraíso Antes de pegar mais poder Eu já vou fazer mais melhoria Vou aumentar muito o meu poder E vão deixar eu enterrar lá em cima Uhul 50 milhões de troféu Eu acho que vai dar pra fazer muitas melhorias É, na verdade só deu mais uma Mas pera Se lá na terra tinha pet Com certeza que nas nuvens também tem E por 3 milhões Eu acho que eu vou conseguir abrir muitos ovos Mas por favor, venham muito bom Ai, veio um comum E agora um incomum Meu Deus do céu, que sorte é essa? Mas agora... Eu não vou desistir Até pegar um dos melhores Parece que eu finalmente consegui o lendário Ai, olha só Talvez eu tentei algumas vezes Mas o importante É que agora eu tenho esses dragões bem aqui Mas pera lá O que é isso daqui que tá escrito fusão? Aqui é alguma coisa pra melhorar os pets Agora eu tenho tanto pet Que eu posso fazer uma mescla de todos Olha só Eu faço a fusão E aumento o nível deles Esse tubarão aqui que eu tenho quase mil Eu posso juntar E aumentar ele em dois níveis E ainda aumentar a experiência Agora que eu já tenho seis pets muito bons equipados Ligou a hora de ir pro céu Que eu tenho certeza que a Sophie vai tá é muito longe É, na verdade eu tô um pouco longe Mas é só continuar E com a quantidade de Robux que eu gastei Logo, logo eu tô lá em cima Uhul, eu já tô no azul lá de cima O azul esses primeiros aqui? Por que não? Os últimos Ai meu Deus do céu A Sophie tá lá em cima Isso quer dizer que eu tenho que ser rápido Eu já esqueci de novo E vim fazer as melhorias Olha só Eu já cheguei quase na última E agora Pegando o poder Eu vou aumentar mais e mais Davi, o que são todos esses pets? Como assim você conseguiu mais de três? É, é, é Eu achei escondido Sophie Eu achei escondido Rápido, vamos enterrar, vamos enterrar Ah, então tá bom, né? Isso quer dizer que o Robux tá liberado Então pera aí Davi Pera aí que você vai ver Ah, é Ai meu Deus Agora a Sophie vai apelar Mas o importante é que logo logo eu já tô no céu Ou melhor, o próximo é o espaço Então é só pegar a última melhoria Agora não parar de correr e driblar Porque logo logo Sophie Eu vou é ficar sem ar É sem ar? Por quê? Porque no espaço a gente não consegue respirar Ah, é verdade Mas eu vou antes que você E você quer mesmo ir antes Sophie É melhor já tá lá Porque agora vai ser minha última enterrada Uou E olha só Agora eu tô no espaço Será que ela consegue me ver dali debaixo? Com certeza não Porque aqui Eu já tô quase nesse castelo E é o céu O mais difícil de todos Então eu tenho que ser rápido Antes da Sophie chegar Eu vou pegar todas as estrelas Fazer muitas enterradas E melhorar tudo que eu tiver que melhorar É o que agora? É a competição final Quem chegar primeiro Vai ser o vencedor Ai meu Deus Eu não posso perder de novo pra Sophie Vai, vai, vai Pega a dribla Pega a dribla Essa daqui é hora mágica Olha só Dá um e meio a mais E começa a cair até o troféu do céu Ufa Talvez agora eu tenha vitórias suficientes Pra chegar na última melhoria Então compra aqui 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 também Ai meu Deus Eu preciso de quase 5 trilhões Mas tudo bem O que eu acabei de lembrar Eu tenho um pet dourado pra abrir Mais um lendário pra conta Só deixar ele equipado Errou Demorei mas cheguei O que Sophie? Você já tá aqui É Davi Demorei mais do que eu queria Mas tô aqui É Sophie Eu falei pra você que eu sou um profissional do basquete Agora eu não quero ser chato Mas eu já tô quase na última cesta Uhul É, na verdade ainda falta algumas Mas eu já tô muito na sua frente Sophie O que? Ai não acredito Será que eu vou perder? Talvez, talvez Mas pra te dar uma chance Eu vou ver o que esse pet do espaço tem pra me dar Vai, vai, vai Por favor Seja uma coisa boa Uhul Parece que eu consegui o mais fraco Agora mais uma chance E um lendário Agora eu posso equipar eles aqui É, na verdade eles não são tão bons assim Mas com certeza lá no céu vai ter muito mais Uou, isso daqui é doido demais Do nada eu tava no escuro E eu vim aqui pro céu de novo E se joguei muito doido Como que o céu fica em cima do espaço Que fica em cima das nuvens Doideira Mas agora que eu já tenho muito troféu Eu cheguei na quinta melhoria Vinte bilhões de poder E agora eu já tô com 60% Sophie Se eu fosse você Eu fazia uma visitinha pra aquele baú ali Uou, ele me deu vinte bilhões Ah, tá vendo Depois você fala que eu não te ajudo Mas agora eu já tô com 80% Desculpa dizer Sophie Mas acho que eu ganhei Ainda mais agora no especial Olha só Vai cair mais e mais e mais Poder Uhul Noventa Vai, noventa e um Noventa e dois Noventa e três Noventa e quatro Seis, sete, oito Uou Vamos enterrar Vai, 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 vai Ai, quase, quase, quase Uou Meu Deus do céu Sophie Eu acho que eu não morri Mas eu tô no céu Ah, não Eu que queria tanto ir pro céu Fica tranquila Que uma hora você chega Mas Sophie Que lugar bonito Olha só Tem super pets também Ah, esse lugar deve ser poderoso Ah, e na verdade Sophie e esse pet aqui De dois ponto quatro Aquele pet do código E dos ovos dourados São muito bons Já fica a dica aí Pra quem vai jogar depois Ser esperto igual a Sophie E achar os códigos Ah, senão fica falindo igual eu Tô de tanto robux Agora Sophie Eu já tenho a vitória Eu quero ver todo mundo Comentando a palavra basquete Isso aí Comenta em basquete Sophie Hoje vamos virar super herói Uhul Você é a melhor heroína Eu já vou dar uma olhadinha E olha só Parece que a gente pode ser o Batman Flash O Iron Man O Homem-Aranha E até o Doutor Estranho Ai, eu vou ser o Doutor Estranho Tem o Thor e o Capitão América também Vou saber, Sophie Eu sempre quis ter barba Eu vou ser o Thor Ai, pera lá Cadê minha barba, galera? Eita, Vi Barba vai demorar pra você ter Ai, não acredito Mas Tudo bem Já que eu não posso ter barba Eu quero ter os outros poderes do Thor Eu já vou começar aqui No gerador de dinheiro Essa coisa aqui é boa demais Olha só o tanto de réu Que tá caindo Com esse dinheiro A gente vai poder comprar o nosso super poder E depois batalhar um pouquinho, né? Se você não tá na mesma área que eu A gente vai ser adversário Ai, então isso quer dizer Que eu vou ter que ganhar de você de novo Perder, né, Sophie? Mas pera lá Como que você já tem todos esses geradores? Tô muito rápida, Davi Ai, certeza que a Sophie tá gastando um monte de Rebu Quer saber, Sophie? Daqui a 20 minutos A gente vai ver quem é o melhor super herói Ah, combinado Eu não queria falar nada Mas o Robux tá liberado O quê? Você disse Robux liberado? Coleta automática Comprada Dessa forma Eu vou poupar mais tempo Não vou precisar ficar apertando aqui toda hora O dinheiro já vai todo aqui pro lado esquerdo Então eu só preciso passar em cima dos geradores E prontinho Ah, então agora essa competição vai ficar boa Ai, ai, ai Eu já fiquei sem dinheiro Mas talvez 14 Robux Me dá uns trocadinhos Pra comprar mais e mais E o que que é isso? Gerador extra Melhorador Quer saber? Já que é uma competição Eu não vou maneirar Vou comprar esse daqui E por que não? Também esse gerador extra Ai, 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 ai Complicado que isso daqui tá ficando cada vez mais caro É bom você deixar o like aí Porque juntos vamos derrotar a Sophie Ah, é? Então eu quero ver todo mundo comentando Sophie Se vocês acham que eu vou ganhar do Davi Sai daqui, Sophie, sai daqui Já tá me atrapalhando Quer saber? Então agora eu vou comprar o tapete E também as paredes Pra Sophie não ficar xeretando aqui na minha base O dinheiro tá entrando muito rápido na minha conta Eu já tô com praticamente 30 mil Certeza é por conta desses geradores de Robux Já tenho tanto dinheiro E agora eu já vou comprar a plataforma de equipamento Os dois primeiros equipamentos Pelo visto Agora eu tenho o martelo do Thor Chegou a hora de eu testar Vamos dar uma olhadinha Martelo Ativa Giro, giro, giro Oh, oh, oh Parece que tem mais um cara todo colorido aqui Eu acho que eu vou testar neles Vai, martelo Esse flat aqui Acha que é fortão? Toma, Sophie, toma, Sophie Eu acabei com os dois Ah, Davi, olha só meu super poder E como assim Sophie não vai soltar isso em mim Então toma esse martelo Toma Meu raio jogou a Sophie pra cima Olha só a mão dela Ela é como se fosse uma maga É isso aí, eu sou muito boa de magia Já vou colocar mais parede pra ninguém vir me incomodar E agora eu só vou sair quando eu tiver mais e mais poderes Eu posso até Comprar aqui o segundo andar Também a escada Conseguir desbloquear mais coisas Com certeza Esse gerador de dinheiro vai dar muito mais Então antes de pegar os poderes Eu vou pegar os geradores desse lado Também desse lado aqui Então mais uma plataforma de equipamento E agora o terceiro E o quarto poder do Thor Que vai ser o primeiro um dash E o próximo A destruição dos deuses Todo mundo sabe que o Thor é um deus Por que não? Testar naquele cara que também é colorido Eu primeiro vou dar o dash Que eu me teleporto na velocidade do raio E agora Sophie A destruição dos deuses Ai Metade da vida dela Olha só o que eu tenho agora É, 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 é O que é isso Sophie? Ah, eu tenho um portal Eu não acredito Isso daí faz teleportar Sim, olha só Uou, vai, vai, vai A gente vai pra um lado E sai do outro Isso é maneiro demais Uai, isso é muito poderoso Cada vez a gente tá ficando mais forte Sophie Mas a nossa base ainda tá muito pequena Só aquelas do fundo E aí, pera lá Parece que tem outro doutor estranho me atacando Quer saber? Toma poder Ha, ha, ha Você acha que é poderoso, né cara? Ia, ia, ia Ele é poderoso mesmo Eu vou voltar pra minha base Eu ainda tenho mais poder pra desbloquear Não é possível que o Thor só tenha esse Mas Sophie Que é aquele doutor estranho lá que eu nem conheço direito Meus poderes muito melhores Vamos ver Se agora eu passar desbloqueando tudo Eu já tenho 400 mil de dinheiro Então com certeza Eu vou conseguir comprar mais um andar Onde vai ter mais poderes pra eu desbloquear Primeiro Todos os geradores comprados Esse lado aqui também E olha só Parece que eu posso ter um coletor de dinheiro aqui em cima Mas como eu tenho coletor automático E eu é que não vou precisar disso E agora sim Vamos pros poderes desse andar E esse daqui E também Um de tempestade Eu já vou testar eles agora Primeiro Ai Meu Deus Ele é um ataque em área Com certeza vai acertar todo mundo que tiver ao redor E esse de tempestade Ha, ha, ha Ai Esse sim é forte Finalmente Eu cheguei nos melhores poderes Mas antes de sair lá fora Eu vou deixar minha base toda fortalecida Ninguém invadir aqui Eu acho que tem mais um andar E olha só A minha base já tá até maior que a da Sofa Então desbloqueia aqui 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 Mas aqui também Eu já peguei esse telhado Mas pera lá Não vai dizer que eu fiquei sem dinheiro Mas eles tão ficando cada vez mais caros aqui Mas talvez tenha alguma coisinha com Robux que eu possa gastar Eu já tô ganhando 3.500 por segundo Isso daqui é grana demais Mas se eu vier aqui em comprar o dobro de dinheiro 300 Robux Isso daqui com certeza vai valer a pena Porque agora de 3.500 Eu fui pra mais de 7.000 por segundo Eu vou deixar tudo comprado As pessoas vão poder invadir a minha base Então roubar meus poderes Assim como talvez eu faça com a base da Sofa Eu não sei porque ela deixou desativada E agora eu pego os poderes dela Olha só Fica tudo aqui embaixo É, eu só devia ter pego lá de cima né Porque esses primeiros aqui Eles não devem ser muito bons Eu já vou lá pro último Que com certeza é o melhor poder Sofa e você tá aqui Pega logo, pega logo E esse daqui E esse daqui também Davi, que coincidência Eu tava pensando em você Como assim pensando em mim? Você botou uma capa Eu sou a super doutora estranha E você acha que eu tá te atacando com os teus poderes? Ai, ai, ai Essa não Quer saber? Eu vou usar os meus próprios poderes Vai, ativar O que que é isso? Você ativou o portal aqui dentro Se teus poderes fossem tão bons assim Você não tinha vindo aqui pegar os meus Peguei o seu poder Justamente pra isso daqui Portal Agora eu posso fugir Ah, você vai ver, Davi Mas pera lá, Sofa Apareceu uma mensagem O chefão vai aparecer em um minuto Rápido Pega todos os seus poderes A gente vai ter que derrotar ele O que? Chefão Ai, Davi Será que ele não é forte demais? Não importa, Sofa Porque agora a gente é super herói Tem que tirar esses poderes da Sofa Bora pegar os melhores do Thor Esses dois últimos aqui Pera lá Comprar Morph Eu não acredito Eu virei o Thor E finalmente eu tenho barba O Sofa tá poderoso Vamos, Sofa Ai, meu Deus É o Super Capitão América Parece que ele tem mil de vida Uh Eu tô jogando meu machado nele Ai, eu atiro um super raio Poder dos deuses Ativar Agora esse daqui Ele ainda tá com 500 de vida, Sofa Ainda bem que eu tô acertando Tudo nele Eu não acredito Ele acabou comigo E não dá nem tempo De eu pegar a roupa do Thor Então vai de Davi Blocks mesmo Ataque dos deuses Super ataque em área Ataque da Tem Eu não acredito Esse cara aqui tava me atacando Trouxe aqui pro lado Ele também é colorido Com certeza ele tá querendo competir comigo Ah, vem aqui, Davi A gente tá quase matando ele Quero nem saber, Sofa Eu tô atacando esse flash Olha só Ele levou uma super machadada Isso é pra você aprender, cara Coloridos tem que se unir Mas rápido, Davi Vem me ajudar Ai, ele me matou Sofa, você morreu Super raio Agora mais saiu ainda Porque o Thor é puramente raio Ai, martelo Ele tá morrendo, Sofa Rápido, volta pra cá Eu só tenho mais 100 de vida Agora esse ataque Mas esse aqui É o ataque dos deuses Você não repara pra doutora estranha Ai, eu não acredito Eu morri Corre, 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 corre Sofa, ele morreu Parece que com a morte dele Eu ganhei um bônus de velocidade Eu ganhei um bônus de vida extra Muito bem, Sofa Agora eu vou terminar minha base Logo, logo Vamos ter o nosso duelo final Ai, eu vou acabar com você Isso é o que a gente vai ver, Sofa Tem 88% completo Agora eu só compro aqui, aqui, aqui e aqui Ai, eu ainda tenho 2 milhões de dinheiro Isso é dinheiro demais O que? 2 milhões? Como que você conseguiu tudo isso? É, digamos, Sofa Eu tenho a manha dos heróis Eu vou ter que entrar na loja Comprar esses impulsos Bônus de vida por 50 Robux Impulso de pula Pra conseguir pular muito alto E soltar meus raios Também o dano extra 79 Ai, ai, ai Isso daqui tá caro demais Mas com certeza eu vou ser o melhor da sala Melhor da sala? Claro que não, Davi A melhor sou eu Lógico que não, Sofa Além de melhor Pelo visto Agora eu sou o mais rico Dá uma olhadinha nessa coroa E olha aqui Davi Blox É o mais rico com 3 milhões de reais Ai, não pode ser Eu só digo que o nosso tempo acabou, Sofa Eu já vou pegar a minha armadura de Thor Tô pronto pro duelo Eu tô te esperando Já tô pronta, Davi Não pode vir, Sofa Ai, mas eu tô aqui, ó Aonde você tá, Sofa? Você não tá em lugar nenhum Aqui, Davi Eu tô com a minha armadura Ai, meu Deus, Sofa Você virou o homem Ai, eu sou o doutor estranho Tô bem estranha mesmo Super estranha Eu penso que a minha barba do Thor Esse cabelo dos deuses Tá muito mais maneiro Porque meu cabelo podia ter continuado azul Mas pelo menos eu sou a mais forte Se for no seu sonho, Sofa A habilidade do Thor Ativa Uou Acho melhor você ficar atenta Porque o martelo é muito Ai, meu Deus Cuidado com a minha escotada Ai, eu tô com lentidão Eu tô com lentidão Eu não vou maneirar, Sofa Eu vou soltar todos os poderes que eu tenho A poder dos deuses Vai, 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 vai Ai, eu joguei ela pra longe Toma essa Ai, não Eu não visto O doutor virou picadinho E a Sofa perdeu Dessa vez foi por pouco Você foi muito bem, Sofa Sofa, chegou a hora da gente ficar musculoso aqui no Roblox Mas enfim, né, Davi? Já tava cansada de ser fraquinha Mas não vai ser nada fácil, Sofa Olha só O jogo tá mandando a gente começar com esse avião de papel O que que um avião de papel vai deixar a gente mais forte? Isso daqui tá muito levinho É, levinho Só se for pra você Mas olha só Suf, a gente tá ganhando 10 de força cada repetição que faz com o avião Depois do avião A gente vai poder pegar até uma super casa Também aquele avião que tá lá em cima É, só que dessa vez de verdade, né? Não de papel Ui, olha só, Davi A gente pode pegar até um prédio Ah, pra pegar tudo, Sofa O único problema é que vai demorar um pouquinho Ainda tô com 400 de força 400? Você tô com 1.000 E olha só, eu até troquei de peso Você continua com graveto Deixa eu ver se eu pegar esse graveto aqui Ah, ah, ah Em vez de 10, eu ganho 80 por repetição Ai, meu Deus, eu já tô com 1.000 Ai, eu já tenho 20.000 de força e tô até escutando uma música O que? 20.000? Não pode ser, Sofa Eu ainda tenho 1.400 Ai, meu Deus, ela tá com 20.000 Tá só aumentando Eu não consigo nem pegar esse rádio aqui Onde já se viu? Você é muito fraco pra levantar até um rádio pequeno Não acredito Com certeza Sofa tá sabendo de alguma coisa que eu não sei Deve estar gastando o robô Quer saber? Vou clicar em loja E agora sim, a festa vai começar Talvez esses impulsos vêm aqui De dinheiro, de força E por que não? Também de sorte Ainda aproveita a oferta De comprar 5 de uma vez Dinheiro comprado Força comprada Sorte também Agora é só ativar todos eles E uma sorte só Porque eu só vou usar ela quando for abrir pet Agora cada repetição Em vez de 80, eu ganho 160 Quer saber? Eu já tô batendo 3.000 de força Vou pegar o rádio Agora sim, 480 de força por repetição Parece que agora eu posso até renascer Eu vou dobrar minha força Então com certeza é uma boa ideia Ai, mais que eu tenha zerado a minha força agora Cada repetição que eu faço Vai pra 960 Só continua a fa... Meu Deus do céu, a minha força zerou Eu passei nessa parte aqui que é pra vender E pelo visto eu troquei força por dinheiro 1, 2, 3 O que? Ele já tá com um peso desse tamanho Sofa Mas pera Por que que você só tem 16.000 de força? Até viu, renasci Ai, que saco A Sofie também sabe que dá pra renascer Quer saber? Agora sim Eu vou fazer um monte de repetição Eu vou tentar descobrir o que eu consigo fazer com dinheiro aqui Mas antes Renasci mais uma vez E agora eu ganho 1.900 Acho que eu já tô começando a entender esse jogo Olha só E um ovo aqui fora Com certeza esse pet vai me deixar muito mais forte Vai, 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 vai Peguei um dálmata Agora é só equipar Ele vai me dar o dobro de dinheiro Tenho certeza que a Sofie ainda não tem pet Eu só preciso seguir esse traçado vermelho E é onde vai desbloquear as novas ferramentas pra eu levantar Afinal Eu já tenho mais de 100.000 de força E olha só Eu já posso levantar esse tronco Realmente muito forte Ha, ha, ha Essas pulsões que eu comprei Aumentaram tudo no dobro Só espero que a Sofie não saiba disso Agora essa árvore Ai, Vim, que eu queria levantar esse carro aqui Mas olha só Precisa de 12 milhões Vou ter que renascer muito pra chegar lá O melhor de tudo é que quando eu renasço Eu continuo com esse peso na mão Ai, tá pesado Pesado? Como assim? Ai, meu Deus Você tá levantando um carro É, Davi Agora eu já consegui pegar o carro Ai, essa não Tenho certeza que um carro é bem mais pesado que uma árvore Na verdade Eu já tô levantando até caminhão É o que come eu gosto da natureza Eu peguei essa árvore aqui na mão agora Mas você vai ver só Vai ficar muito forte Ah, isso é o que a gente vai ver, Davi Mas pera lá Implante? O que será que é isso daqui? Parece que aqui eu posso duplicar O meu ganho de bíceps O meu ganho de perna Também o meu ganho de peitoral Olha só Eu comprando esse daqui Eu ganho duas vezes Como é só 10 mil reais? Com certeza eu vou comprar Ai, mas pera lá Parece que zerou meu dinheiro Zerou a minha força Eu não tenho mais árvore na mão Davi, o que aconteceu? Como que você tá tão alto? Eu perdi tudo, Sofia Ah, mas pera lá Você falou mais alto Ah, isso ouve Eu tô muito mais forte Olha só o meu tamanho Ai, ai Com certeza esse implante Ele deixa a gente maior Vem ganhar mais força por segundo É, é, é Você não escutou o que eu falei não, né? Implante? Ah, tô indo Ai, essa não Tenho que manter a minha boca fechada Mas tudo bem E agora eu vou ter que voltar Aqui no aviãozinho de papel Onde já se viu Um cara desse tamanho Fazendo repetição com o avião de papel Mas olha só Antes o avião me dava 10 E agora ele dá 160 Então as coisas vão ir muito mais rápido E depois Eu vou pegar mais dinheiro Eu também consegui pegar mais implantes No final Eu peguei só de um braço Ainda falta do outro Do peitoral E também das duas pernas Pra eu ficar enorme Ter força suficiente Pra carregar essas casas e prédios Agora com 40 milhões Eu já posso pegar esse trator amarelo E olha só Cada repetição que eu faço Dá um milhão de força a mais Quer saber? Eu vou seguir o traçado E ver o que mais eu posso levantar agora Ai, ai Isso daqui tá muito leve Pera lá, Sophie Você tá carregando isso Isso daqui é tipo uma coisa de fazenda Olha só esse tamanho Precisa de 40 milhões Então quer dizer que a Sophie Tá na minha frente Olha só Ela já tá com mais de 300 milhões Sophie, o que você tá fazendo, mulher? Você tá muito forte Davi, eu tô treinando muito Quer saber? Eu também vou pegar isso daqui Que eu acho que é um celeiro Vou fazer um monte de repetição Agora Eu ganho duas Ao invés de um milhão Eu ganho dois Quer saber? Acho que a Sophie deve ter esquecido Do implante que eu falei Então agora É hora perfeita Eu primeiro Vou vender a minha força aqui Ai meu Deus E que trouxe esse helicóptero pra cá? Esse cara deve ser forte demais O meu objetivo Vai ser seu mais forte dessa sala Sabe, depois de levantar esses prédios Eu sigo a levantar o mundo inteiro Com somente uma mão Mas antes Eu preciso fazer o upgrade do implante Eu já posso pegar todos Eu já vou começar pelo mais caro Tem 75 milhões Agora sim Perna comprada Força resetada Mas tudo bem Porque eu já renasci tantas vezes E agora um simples papelzinho Me faz ganhar 520 E aqui em cima da força Eu consigo ver o dinheiro que eu ganho com isso Se eu chegar em 500 mil Eu já vou poder pegar o peitoral de implante Já imaginou? Um super peitoral musculoso Isso vai ficar legal demais 400 mil 450 E prontinho Bíceps equipado Agora que eu já consegui todos os implantes É, pelo menos de duas vezes, né? Porque esse de 3 conta 30 milhões Mas acho que pra eu ficar mais forte E também conseguir mais dinheiro Porque eu não sei se vocês perceberam Mais força nesse jogo Significa dinheiro Então as pessoas fortes São as pessoas mais ricas aqui É por isso Que agora eu vou atrás de pet Porque o pet que dá Multiplicador de dinheiro Esse meu Ele só dá duas vezes Mas pera lá Parece que tem um ovo aqui no fundo também Eu já devia imaginar Porque esse meu pet é muito fraquinho Talvez esse aqui Uou Ele custa 100 milhões Uou Meu pet dá 8 vezes Pera lá Tô escutando a voz da Sophie Eu não acredito Parece que tem mais ovo aqui no fundo E com certeza esse ovo vai ser melhor Parece que quanto mais afastando Melhor as coisas aqui Mas Sophie Esses 3 pets que tão na sua volta E ai meu Deus Que avião é esse que você tá segurando? Ah, oi Davi Esses pets deles são muito bons Esse avião aqui Na verdade já tá na hora de trocar Já tô fazendo força com ele faz tempo Ai, 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 ai Eu não acredito Eu nunca vou conseguir impressionar a Sophie assim Olha só que vergonha Esse meu peso de academia Tá parecendo um graveto Perto do avião dela Quer saber? Eu vou pegar esse pet aqui E ficar forte igual a ela É, é, até que daria Mas esse pet custa 5 bilhões Esquece que nosso tempo tá acabando, Davi É melhor você ficar mais forte logo Fica tranquila, Sophie Eu acho que ela esqueceu Que eu ainda tô maior que ela Isso quer dizer que ela esqueceu dos implantes É o que deixa a gente maior e mais forte Ela tá toda se acabando Mas pera lá Agora eu vou fazer muita força Pegar coisas diferentes Juntar dinheiro pra pegar aquele último pet Dois mil anos depois Depois de muito tempo Eu acho que eu já posso ser considerado O homem mais forte do Roblox Eu acho que você perdeu, Fê É, Davi, você tá baixinho O que que aconteceu? Então olha pra isso Eu consigo levantar um ônibus Ih, Davi, só isso? Olha só Eu consigo levantar todos os prédios da cidade Ai, meu Deus, Sophie Você pegou o maior prédio Que é esse daqui É, Davi Era o meu sonho Conseguir levantar o prédio E agora eu acho que você perdeu Haha Sophie, acha mesmo Que eu só consigo levantar esse ônibus? É, Fê Agora eu vou te mostrar Meu tamanho de verdade Uou Davi, você tá enorme Cuidado, Sophie Senão eu vou acabar pisando em você Ai, ai, ai Sai, sai Eu tô gigantesco, Sophie Sabe esse prédio aqui que você falou O prédio fica pequenininho na minha mão É, se bem que o prédio é grande mesmo Mas o que eu quero dizer, Sophie Esse prédio é minúsculo E aqueles pets que eu ia pegar Eu não quero nem mais saber deles O que eu vi aqui, Sophie E a gente pode ir pra outros mundos Vou até ficar pequenininho Pra conseguir ver melhor Oh, outros mundos? Nossa, Davi Eu nem sabia que existia isso Temos o mundo do ciborgue O mundo da lua E o mundo do paraíso, Sophie Esses requisitos que a gente vê aqui em cima que precisa São os implantes que a gente tem E como eu já desbloqueei muitos Eu posso entrar em qualquer um deles Olha só Mundo cibernético Ele é gigantesco e super do futuro Eu ganho o dobro quando eu vendo Eu ganho três vezes mais força Quando faço exercício aqui Volta nesse mundo aqui em cima Oh, esse é bem do futuro Mas esse aqui da lua Como será que é? Esse é o segundo mundo, Sophie Ai, não acredito Davi, eu não consigo ir pra nenhum Esse daqui É legal demais Você vende por quatro vezes mais Ganha seis vezes mais força Quando faz exercício Olha só Eu vou pegar essa torre gigantesca Que é praticamente o maior aqui da lua E vou fazer exercício com ele Quem diria que um dia eu ia conseguir levantar Uma base espacial E o foguete inteiro Ah, isso é poderoso mesmo, Davi Lógico Olha só o tamanho que ela fica Perto do prédio que você pegou, Sophie Eu confesso Eu fiquei muito tempo aqui pra desbloquear Mas a vontade de ganhar de você Falou muito mais alto Uma olhadinha No mundo do paraíso O quê? Você tá no céu No céu, no espaço, no paraíso Eu tô em tudo que é lugar, sua Vem até piso De globo terrestre O pet daqui E com certeza O pet mais forte do jogo Ele precisa de um quadrilhão Olha só Eu vou pegar um pet aqui E vou ter uma tartaruga Ela dá 220 mais de dinheiro Aqueles pets que a gente tinha visto Tavam só oito Tá bom, Davi Mas tem uma coisinha que você não sabe Dá uma olhadinha aqui nessas auras Uou, Sophie Você tá brilhando Olha só Que coisa linda Ai, que maneiro Eu posso trocar a minha força Por uma aura especial Que vai me dar mais força Mais dinheiro Mais vida Ela vai dar tudo O melhor de tudo É que agora como eu já tenho muita força Eu posso selecionar uma das melhores Então Essa daqui de 20 bilhões A aura é do nascer do sol Meu Deus do céu Eu tô muito lindo Nossa, Davi A gente tá mesmo muito poderoso Eu acho que é isso, Sophie Agora é só ficar grandão E você pode me chamar de campeão Ah, tudo bem Dessa vez sim, Davi Mas só vamos ver na próxima Se você quer assistir mais Davi Vlogs É só clicar nesse vídeo da tela E se gostou desse vídeo Se inscreva Se inscreva Tchau 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 Tchau